Em Governador Valadares, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a canaleta, as margens do perímetro urbano da BR-116, na ponte do São Raimundo. O trânsito nesse trecho é lento e, como o acidente aconteceu na marginal da rodovia, não travou o fluxo de veículos. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a situação. O passageiro sentiu um mau súbito, o que assustou o condutor. Ele saiu da rodovia para a lateral. O motorista não ficou ferido e o passageiro, que é sócio na empresa em que trabalham, foi levado para o hospital. Um caminhão prancha foi acionado para retirar o veículo.